Boa tarde pra você, o governo agora está no ar com as principais notícias do dia. O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha Outubro Rosa 2020, um alerta para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Em Brasília, uma chuva de balões marcou o lançamento da campanha Outubro Rosa, dedicada ao combate ao câncer de mama. Quanto antes, melhor. Esse é o tema deste ano. O evento teve a participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Nossas mulheres precisam de informações para que reconheçam sinais da doença. E os nossos agentes de saúde precisam estar sempre capacitados. Esse assunto não pode ser evitado. No lançamento da campanha, foi anunciado um repasse para os municípios fortalecerem ações de cuidado com a saúde da população, em especial das mulheres. Os municípios brasileiros e o Distrito Federal devem realizar uma série de atividades relacionadas ao cuidado em saúde da população, em especial ao cuidado da saúde das mulheres. E estas ações irão gerar indicadores e, a partir destes, os municípios receberão o incentivo financeiro do governo federal, com o objetivo de qualificar as ações realizadas pela equipe de saúde. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. No Brasil, corresponde a cerca de 29% dos casos novos de câncer a cada ano. E a campanha traz histórias de superação para sensibilizar as brasileiras. Eu tive, primeiramente, aquele receio de fazer todo esse tratamento, depois você faz e agradece por ter feito. O fato de ter sido feito através de um exame preventivo, foi diagnosticado bem no início. O Ministério da Saúde já vem trabalhando para garantir o diagnóstico precoce da doença. E o Sistema Único de Saúde está preparado para atender as pacientes em todas as etapas. A onda de calor ganhou força e deve permanecer pelos próximos dias em grande parte da região centro-oeste e algumas áreas do sudeste e do norte do país. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, alerta para os perigos das altas temperaturas. A onda de calor teve início na segunda-feira e elevou os termômetros para temperaturas próximas a 40 graus. O calor intenso e a baixa umidade do ar concentram-se principalmente no Distrito Federal, Goiás, norte de Mato Grosso do Sul e São Paulo, boa parte de Mato Grosso, sul de Tocantins e oeste de Minas Gerais. A previsão é que essa situação permaneça até sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta de grande perigo porque com essa temperatura na casa dos 40 graus há o risco de hipetermia, que é o superaquecimento do corpo e até de morte. A Defesa Civil divulgou quais são os cuidados para enfrentar esse calorão com saúde. É importante estar atento a essa situação crítica e medidas de autoproteção devem ser tomadas, tais como ingerir bastante líquidos ao longo do dia, dar preferência a alimentos leves, com frutas, legumes, evitar atividades físicas nos horários de pico de radiação solar, se precisar sair nesses horários, utilizar roupas leves, chapéus, bonés, óculos escuros e bastante protetor solar. Agora uma última informação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, acaba de aprovar, durante a reunião da diretoria colegiada, o novo modelo de rotulagem nutricional dos alimentos embalados. A medida ainda tem um prazo de 24 meses para começar a valer. O objetivo é ajudar os consumidores na hora de escolher o que vai levar para casa. Mais detalhes nos nossos telejornais. O governo agora termina aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até amanhã.